TV Artilheiro Marcelo, você costuma dizer que não se empolga com as vitórias e não se adota com as negócios. Como está a cabeça do treinador nesse início de competição? Olha, eu não nego que a gente não se empolga com as vitórias. Isso não pode achar que só isso vai resolver. Pelo contrário, o ferroviário está apenas no começo da competição e a gente precisa ter os pés no chão porque a competição é difícil, cada jogo é mais difícil do que o outro e a gente não pode esquecer o que foi que nos trouxe até aqui. E foi concentração, determinação, foco. Tudo isso tem que continuar. Não pode, porque conseguiu três vitórias, achar que tudo isso vai acontecer sem continuar fazendo o que vinha fazendo. Mesmo obtendo apenas o negócio como remanescente no ano passado, quatro jogadores do Manaus conhecem o estilo de jogo e tal. Vocês acham que eles podem tirar um benefício em relação a isso ou você acha que não? Acho que sim. Mas esse nosso time aqui não joga como o outro time jogava. E eu também os conheço. Por esse raciocínio, podia-se dizer que a gente podia levar vantagem. Mas a vantagem não é aí. A vantagem é dentro de campo. A equipe do Manaus, eu já adianto, é uma equipe perigosa. Eu assisti os jogos deles e nós vamos ter que ter muito cuidado. Jogar todo o futebol que a gente vem jogando. Ir para campo e deixar o nosso melhor para que a gente possa sair com resultado positivo. O time ocupa a segunda colocação com nove pontos. Esse jogo com o Manaus em casa pode ser considerado chave para a boa sequência da competição e até assumir a possibilidade da área do grupo? Sim. Eu acho que a gente tem que entender da importância do jogo. Então, se dando importância ao jogo, você pode, quando necessário, se precaver mais e, ao mesmo tempo, ser o time agressivo que vem sendo. Repito, eu tenho praticamente certeza que será um jogo muito difícil. Mas o futebol vai ter que pensar, sim, em conseguir um grande resultado para continuar entre os quatro, que é o nosso objetivo, até o final dessa fase. O Manaus vai ser o paixão delicado e o palco colocado. O time, meio jogando fora, vai buscar os pontos ou até a vitória. Isso mostra o quanto será difícil a partida, se como você já disse. Exatamente. É exatamente por isso que eu digo que será um jogo difícil. Eles têm um time, eu digo assim, até parecido com o nosso. Na forma de jogar, na determinação, na entrega. Então, será um jogo bastante interessante e nós esperamos que nós possamos conseguir mais um bom resultado. No atual momento, o ferroviário jogando em casa e conquistar os três pontos é primordial não apenas para a tabela, mas pensando em um das vagas do grupo, já pensando na... É, o nosso pensamento aqui é a gente estar sempre entre os quatro. Não deixar sair e se afastar. A gente não acha também que vai ganhar todos os jogos. A gente quer ganhar, mas não é assim também. Então, o ferroviário hoje tem um time que é consciente, é um time que amadureceu muito rapidamente até, pelo acho que pela rapidez com que eles entenderam a forma de jogar. Essa forma de jogar vem dando certo. Eles estão confiantes com isso e a gente espera conseguir mais um bom resultado, mesmo sabendo das dificuldades que vamos encontrar, mesmo jogando dentro de casa. O ferroviário tem até agora um ataque mais positivo com 10 pontos marcados. Nos últimos jogos, a equipe marcou 7 pontos. O senhor tem como... Tem o setor ofensivo da equipe com o maior triunfo para vencer o caos? Eu acredito que um time não consegue jogar sendo só um time ofensivo. O equilíbrio é que dá status para uma equipe. É uma equipe que tem que saber marcar e saber atacar. Então, o ferroviário tem se defendido bem e tem atacado bem. E é isso que a gente busca dar continuidade. Observe-se que ao longo dos jogos, algumas jogadas do time do ano passado se repetem nisso. Mesmo com muita mudança também. Até que ponto o time foi montado e espelhado no ano passado? Não, não foi espelhado no ano passado. Nós temos um modelo de jogo que nos leva aos treinamentos. Então, algumas coisas realmente fazem parte do modelo de jogo. Então, independente de ser um time com determinados jogadores ou outro, alguma coisa assim vai acontecer dentro daquele modelo do time jogar. Para a partida diante do Manaus, podemos esperar o Ferroviário saindo mais pro jogo, mudando as cartas ou o estilo de jogo seguirá das últimas partidas? A minha intenção, sempre, é de acordo com o jogo. Se o Manaus permitir que a gente o agrida e ficar o tempo todo, assim vai ser. Mas se ele nos exigir marcação, também nós vamos marcar e marcar forte. Então, a gente não pode dizer o que vai acontecer no jogo. Mas também a gente tem que estar preparado para o que acontecer no jogo, a gente saber reagir de uma forma positiva.